E aí meu povo, eu aqui de novo com vocês, isso mesmo, e hoje nós vamos falar, mostrar um pouquinho pra vocês sobre a nossa feirinha, a feirinha realizada em datas comemorativas aqui na região do bairro residencial Paraíso Vila Embratel. E pra você que não conhece, né, e que não sabe do que se trata, essa feirinha, ela ocorre nas datas comemorativas, tá, justamente com o objetivo de fomentar o empreendedorismo feminino dentro do bairro. E nós temos o site, o qual eu vou deixar aqui pra vocês. E quem organiza essa feira é a Keila, tá, junto com o apoio da comunidade, da associação e de todos os outros, gente. Então assim, é uma feira muito interessante e eu quero mostrá-la pra vocês. Vem comigo! Então compra hoje, na semana aqui junto com as construtoras. E no próximo sábado, que será terceira-feira, você estará concorrendo ao Brasil. E aqui nós temos a moçada. Vamos aproveitar a promissão. Kits de perfumes, hidratantes, bolsas, carteiras, tiadas, almofadas e também na RW Variedade, Temos kits natura, peso de porta, aterrissanato em geral. E na alça, perfumes e presentes. Temos kits natura, bolsas e muitos presentes. A nossa amiga, como é seu nome? A nossa amiga, a Erika, aqui pra fazer, abre aqui, abre aqui o depósito, tá aqui ao vivo, viu? Aqui é o sorteio da cesta básica, a cesta básica aqui, pra quem comprou o produto domingo e hoje. Vamos lá, um númerozinho, quem vai ser o realizado pelo Dia das Mães? É, o número 14, quem é o número 14? Aqui da Feirinha do Paraíso, quem é? Vamos lá, vamos consultar aqui nossos bastidores. A Auri Dene! O nosso número 14 é a Dona Auri Dene. É Dona Auri Dene, você acabou. É isso aí, Auri Dene. Essa feira, ela foi a feirinha, tá aí, aí gostaram? Ela foi a nossa feirinha de empreendedoras do bairro, tá? Do Dia das Mães, então a gente fez três dias mais ou menos de vendas, isso mesmo, dentro do bairro. E aguardem a próxima edição. Sigam o Instagram, tá? E nós também temos o site pra você ficar informado sobre tudo o que acontece por lá. Espero que tenham gostado do vídeo, um super beijo. Ó, deixa o like aqui, se inscreve e até o próximo vídeo.